e tentar aumentar, sim, o grau de dificuldade das provas, sem perder, claro, uma boa execução. Exatamente. Agora é a hora da Isabel Barbosa, atleta de 18 anos, para as paralelas assimétricas. Acabou não conseguindo conectar ali com a barra superior, né? Sim, exatamente. É uma prova nova, como a gente falava até esse momento da competição. A gente viu a Isabel sendo a última ginasta a se apresentar nesse aparelho, exatamente de forma estratégica, porque está buscando uma prova nova também no aparelho. A gente vê ali ela passando um pouco de água na barra, para aumentar a aderência. Francisco Porá, ali o treinador da seleção, marcando o tempo, porque a ginasta tem 30 segundos para retornar o aparelho. Era isso que eu ia te perguntar. Então, tamo aí. Está respondido antes mesmo da pergunta. E aí ela segue depois a apresentação normalmente, né? E, além disso, outro detalhe interessante da prova de paralelas é que é a única em que o treinador pode estar assim, próximo ao ginasta, né? Infelizmente a gente viu outra falha, ela dá continuidade à série. Ali o treinador próximo para dar segurança, ela que é ginasta do Esporte Clube Pinheiros.